É que você nunca esteve sozinha em nenhum momento E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida Isso quem tá dizendo não sou eu São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais Juliette, você é um fenômeno No palco, montado pelo público Você nunca saiu do primeiro lugar Você é campeã do BBB 21, Juliette! Você ganhou, Ju! É seu, Juliette, é seu!